Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. A Rochita está de volta, é verdade, eu tinha avisado no meu Instagram que eu durante esta semana estaria um bocadinho mais off das minhas redes sociais, tanto do YouTube como do Instagram. Não foi nada relacionado com o nosso último vídeo, eu sinto que algumas pessoas ficaram com essa impressão e recebi imensas mensagens de apoio, de carinho. Desde já agradeço-me muito pelo vosso amor todo e pelas palavras que são sempre boas de ouvir, mas a verdade é que não teve felizmente nada a ver com isso, mas sim com um projeto que eu estou a desenvolver já há uns anos, para ser sincera, já desde 2017, final de 2017, que eu ando a tentar trazer um projeto muito importante, talvez um dos projetos mais importantes que eu já alguma vez peguei e eu precisei de reunir energias e forças durante esta semana para tentar fechar as coisas ao máximo. Em Outubro eu vou fazer uma viagem maiorzinha, então eu tive que tentar fechar todos os pormenores para termos então o nosso lançamento, que vai ser muito brevemente, estou muito entusiasmada, acho que é uma coisa que tem tudo a ver comigo, que é a minha cara a 100% e eu espero que vocês consigam ver isso através do projeto, ele vai ser lançado durante este ano, portanto até ao final deste ano vai ser lançado. Aliás, neste vídeo nós temos uma pista do que é que poderá ser, mas deixem aí nos comentários abaixo se vocês têm assim mais ou menos uma ideia, eu não vou obviamente revelar porque eu acredito muito que mais vale manter em segredo e depois sim quando lançar vocês ficarem a saber de tudo, mas quero saber se vocês chegam lá, vai ser divertido, deixem aí nos comentários abaixo. Vocês provavelmente já viram pelo título do vídeo porque eu nem cheguei a anunciar, não é? Comecei aqui no Parlapie e inicia-se mesmo, mas hoje vamos fazer um vídeo de favoritos, eu vou tentar trazer aqui coisas que eu tenho gostado de utilizar, coisas que eu tenho gostado de ver, coisas que me têm inspirado e vamos falar assim de uma forma bem leve e descontraída sobre isso, para além de que temos aqui um elefante na sala, não é verdade? A roxita mudou outra vez de tom de cabelo e eu vou-vos falar um bocadinho também sobre isso e mostrar-vos quais foram os produtos que eu utilizo, é porque eu fiz em casa esta coloração, se bem que não é bem uma coloração, eu já vos vou explicar, vamos começar então. Aquilo que eu fiz no meu cabelo foi um banho de cor e foi a primeira vez que o fiz em casa, eu já fiz variedíssimas vezes na minha cabeleireira e é uma coisa que eu faço com alguma frequência para tentar manter o loiro bonito ou qualquer outro tom que eu tenha no meu cabelo e aliás quando eu pintei o ruivo, e vocês viram o desastre que foi, foi-me sugerido primeiro fazer um banho de cor, mas eu estava assim a achar-me muito e a sentir que o ruivo seria a minha cor, portanto eu acabei por arriscar e pintei mesmo e por ter feito coloração permanente é que depois foi tão difícil de retirar do meu cabelo aquele tom. Portanto, eu desta vez, fui um bocadinho mais cautelosa, decidi fazer em casa, eu utilizei este tom que é o K-Color no tom 6, que é Intense Dark Blonde, porque eu quando tive o meu cabelo castanho eu passei por variedíssimas fases até chegar novamente ao loiro. E eu percebi que o tom de castanho que eu me identificava mais era um castanho assim mais clarinho e não tão escuro e intenso como eu tinha anteriormente. Portanto, este foi o tom que eu escolhi e acho que ficou muito bem. Ele está bem escurinho, obviamente, e está bem diferente daquilo que estava, mas, verdade seja dita, é um castanho que é mais fácil depois também de adaptar para o loiro se eu alguma vez me cansar. Um banho de cor é uma coisa muito fácil de aplicar e muito simples de fazer também em casa, foi por isso que eu decidi arriscar. E aquilo que vocês têm que ter para além da cor, obviamente, é também um developer, ou seja, algo que ajude a abrir o tom exatamente como vocês querem. O meu cabelo já é clarinho, portanto, eu tive que utilizar apenas 10 volumes para chegar a este tom e aquilo que eu fiz foi misturar estes dois produtinhos, envolver tudo muito bem. Eu, sinceramente, fiz por olho porque estou habituada a ver a minha cadeira era a fazer, portanto, aquilo que eu tentei é que ficasse com uma consistência assim bem cremosa, sem grumos e depois apliquei por toda a cabeça. E peguei mesmo com as minhas mãos, com umas luvinhas, obviamente, e com as minhas mãos fui espalhando como se fosse um creme por todo o cabelo e massajando ao longo destes 10, 20 minutos que eu deixei atuar. E é super fácil, vocês conseguem ter logo uma perceção da cor a penetrar no vosso fio, portanto, não é algo que seja muito difícil de perceber se estão a fazer bem ou se estão a fazer mal. O importante é envolverem muito bem todo o vosso cabelo para ter a certeza que não ficam com manchas e também para garantir que vocês, obviamente, não se esquecem de nenhuma mecha do vosso cabelo. Mas muito fácil, muito rápido e vai saindo com as lavagens mais uma vez, como eu já tinha mencionado. Estes dois produtinhos custaram-me 9€ os dois e eu gostei imenso. Ainda fiquei com metade desta embalagem e metade desta, portanto, dá para fazer mais um banho de cor, o que é ótimo e eu estou muito satisfeita. Sem dúvida que foi um super favorito, porque eu não estava à espera de resultar tão bem, para ser sincera. Eu achei que o castanho ia ficar, se calhar, um pouco mais escuro do que eu esperava, mas a verdade é que eu estou a adorar este tom e acho que me fica muito bem e que tem, assim, umas vibes de outono. Portanto, sem dúvida que foi um belo upgrade. Quando eu comprei estes produtinhos para fazer o banho de cor, eu decidi também comprar uma máscara que fosse, assim, tipo, ultra hidratante, porque eu tinha usado umas ampolas maravilhosas da Pantene, que eu adorei, mas, infelizmente, eles não tinham nessa loja, porque eu comprei mesmo numa loja, assim, tipo, Carlos Santos, eu nem sei bem o nome da loja, mas é aqui no centro da Almada, perto da Gil Vicente, e eles têm vários produtos de cabelo. E eu queria, um género de umas ampolas e recomendaram-me, então, esta máscara, a senhora da loja recomendou-me esta máscara, disse que era, assim, um boom de hidratação e é realmente fantástica. Eu utilizei a seguir a fazer o banho de cor e, realmente, o meu cabelo ficou ultra brilhante, muito, muito bonito e, realmente, ganhou uma vida e um brilho completamente diferente do que estava com o loiro. E ele é da Real Natura e é, então, a máscara intensiva para a nutrição bomba e tem triplação para cabelos secos e crespos, que é o caso do meu. Portanto, maravilhoso, amei, recomendo. Claramente que, nos últimos tempos, eu tenho me entesiasmado muito com o cabelo e tenho experimentado muita coisa nova no meu cabelo e o último produto que eu vos vou falar é da Sephora e surpreendeu-me bastante. Eu vou-vos ser sincera porque ele é um hairstyling, que é o Puff & Go e ele, basicamente, ajuda a dar volume ao cabelo e eu pensei, ok, vai ajudar no volume, mas vai ser aquele volume QB. Não. Isto mudou completamente a forma como o meu cabelo fica porque ele é um género de um pozinho que vocês aplicam no cabelo. Apesar de ser pó, ele atua como se fosse um spray à aplicação. Portanto, eu não sei se vocês vão conseguir ver em câmera, se é visível, mas, exato, agora deu para perceber. Quando vocês apertam a embalagem, sai este pozinho que dá um volume maravilhoso ao vosso cabelo. Vocês podem aplicar tanto nas raízes para ajudar com a oleosidade, como também nas pontas para dar mais volume e eu sinto que faz mesmo total diferença no styling. Mudando aqui um bocadinho de categoria, vamos falar de podcasts. Eu tenho andado a adorar ouvir o podcast do Matt Davela. Se vocês não seguem aqui no YouTube, vocês estão a perder um dos criadores de conteúdos mais icónicos de sempre. Eu adoro tudo aquilo que ele faz. Acho que ele é uma pessoa extremamente inspiradora e nos ajuda mesmo a pensar e a refletir sobre várias coisas que estão a acontecer no mundo hoje em dia e também a pensar naquilo que nós podemos fazer para mudar isso. Para além de eu seguir o canal do Matt, eu também sigo o podcast dele, que é o The Ground Up Show e é top. Ele tem os convidados mais incríveis de sempre e fala sobre diferentes tópicos a nível de lifestyle. Ele é um minimalista, portanto, mete tudo um bocadinho em perspectiva também relativamente ao ambiente, à sustentabilidade e é muito, muito interessante de ouvir também as reflexões que ele tem com ele próprio e ele tem sempre um convidado à mistura, o que é absolutamente incrível. Vocês aprendem imensa coisa e eu sinto que ele é mesmo uma grande inspiração para mim e por isso, se vocês não conhecem o Matt, eu vou deixar o canal do YouTube dele aqui assim como o podcast para vocês também poderem ouvir. Para o vídeo também não ficar assim tão monótono aquilo que eu vou optar agora é por vos mostrar coisas de moda que eu tenho gostado muito de utilizar e depois passar para séries e fazer assim um bocadinho vice-versa coisas um bocadinho mais palpáveis versus outras que têm sido mais interesse e entretenimento em geral. Mas assim, uma grande tendência que eu tenho utilizado ultimamente e não sinto que vá parar tão cedo são os ganchinhos no cabelo assim, estes ganchinhos maiores eu tenho estes lindíssimos tenho estes assim também com perlas e é curioso que eu comecei a utilizar porque a Corby ofereceu-nos este gancho dentro do nosso pecozinho do nosso kit de Bridesmaids e eu adorei utilizá-lo e depois acabei por adquirir estes maiorzinhos da Primark que eu acho-os muito lindos e também comprei estes que até comprei nos chineses para vos ser sincera portanto, são coisas que vocês conseguem arranjar e que têm um preço muito baixo e que dá para vocês mudarem completamente o vosso look eu acho que os ganchos são uma forma muito fácil de vocês conseguirem dar um glam up na coisa e o vosso cabelo ficar super realçado e super bonito por isso, sem dúvida que tem sido assim uma das minhas tendências favoritas do momento assim como as paper bag jeans e esta, meus amigos até eu me surpreendo a mim mesma porque eu nunca pensei ser uma rapariga de paper bag jeans sou sincera eu sempre gostei muito das skinny jeans das calças assim bem subidinhas skinny jeans mas, verdade seja dita as paper bag jeans são super confortáveis e ficam larguinhas na zona da anca que é o que eu adoro e portanto eu tenho estas aqui da Zara que foi as que eu trouxe para vos mostrar mas vocês provavelmente já me viram minhentas vezes utilizar o mesmo modelo destas paper bag jeans mas em branco e elas são ambas da Zara eu comprei estas assim em ganga e depois em branco também também é em ganga mas o que muda é a cor e uma coisa que eu faço sempre é cortar o final das calças para ficar do meu tamanho e ficar assim com um ar mais edgy há muito tempo que eu já não falava com tanto entusiasmo sobre séries e até andava assim meio perdida no que é que ia ver mas, verdade seja dita há três séries que me surpreenderam assim muito nos últimos tempos a primeira é Eufória sério é espetacular é na HBO portanto não é na Netflix você na Netflix não conseguem encontrar mas vale muito a pena ainda por cima HBO tem um mês grátis portanto aproveitem para ver Eufória a série vale muito muito a pena a história da série é muito interessante é em torno não só da Rue que é protagonista 16 anos que é toxicodependente e portanto ela foi internada e depois sai do rehab e depois é um bocadinho a adaptação dela ao mundo real novamente e para além de falar muito da Rue fala de casos de outros personagens muito específicas com diferentes problemas e diferentes abordagens aliás uma das personagens que acompanha muito a Rue é Jules que ela é transsexual por isso eu acho que a série é mesmo muito atual muito divertida e a nível visual é qualquer coisa de extraordinário fala de muita muita coisa que eu acho que é importante a segunda série que eu vos vou falar é a segunda temporada da Elite vocês sabem eu fui aliás a anteestreia em Madrid no ano passado e eu adorei a primeira temporada da série fiquei completamente viciada eu senti que a primeira temporada era mais fácil de cifrar vocês conseguiam prever o que é que ia acontecer a seguir enquanto que esta segunda temporada eles conseguiram agarrar um bocadinho mais o suspense e eu adoro isso portanto props à Netflix e à Elite por conseguirem fazer isso porque não é fácil manter um enredo e não é fácil também manter as pessoas agarradas à televisão e realmente eles conseguiram isso comigo portanto eu fiquei mesmo muito contente e que venha a terceira temporada a última série que vos vou falar é Vis a Vis e faz assim um remembering a Orange is the New Black mas é uma versão espanhola diria o storytelling é um bocadinho diferente mas é dentro do mesmo género basicamente uma rapariga vai para uma prisão feminina porque é acusada de um crime que não cometeu e depois o storytelling acaba por ser bem diferente do Orange is the New Black e até mesmo a forma como as personagens se desenvolvem portanto se vocês gostam desse tipo de séries eu recomendo eu pessoalmente estou a gostar de ver ainda não estou completamente agarrada porque eu acho que os episódios são um bocadinho longos demais mas eu acho que tem tudo para me surpreender e portanto vou continuar a ver e acho que vou mesmo ficar agarrada falando agora então de skin care que vocês sabem que eu adoro eu tenho aqui dois produtos de skin care que eu tenho utilizado religiosamente que é o Vital Vita 12 que é um Synergy Serum e ele é maravilhoso é um serum que eu utilizo para hidratar o meu rosto todos os dias eu só tenho mesmo utilizado o serum e não um óleo ou o creme hidratante como costumo utilizar porque eu tenho sentido a minha pele um bocadinho mais oleosa do que é costume a minha pele até andava com uma textura um bocadinho estranha e com algumas borbulhinhas e realmente melhorou bastante desde que eu comecei a utilizar este produto e para além disso também tenho utilizado esta água da Claudia Lee que eu tenho a dizer que é assim uma das melhores coisas que eu já experimentei até hoje esta água tem poções mágicas aqui dentro que deixa a vossa pele com uma luminosidade que é assim uma coisa do outro mundo eu nunca pensei que uma água um sprayzinho deixasse a pele tão luminosa e tão radiante e é isso que eu normalmente utilizo por exemplo quando vou para o ginásio ou antes de aplicar o meu serum é mesmo utilizar este sprayzinho que ele dá mesmo uma hidratação e um boost luminosidade à vossa pele e faz totalmente a diferença quando vocês aplicam maquilhagem na onda da maquilhagem tenho aqui 3 produtos dois deles são novos e um deles é assim um produto que tem sido um favorito mesmo já há algum tempo e achei que seria pertinente falar sobre ele agora portanto vai ser esse o primeiro produto que eu vou falar que é a Naked Reloaded é sem dúvida o meu lançamento favorito da Naked eu tenho várias Naked mas esta é aquela que eu mais utilizo e que eu sinto que faz todo o sentido no meu dia-a-dia e na forma como eu tenho gostado de maquilhar eu queria que ela focasse ok já está a focar uma das coisas que eu mais adoro nesta paleta é o facto de reunir aqui todos os produtos assim da Naked que eu mais gosto estes tons mais quentes eu adoro a Naked Heat portanto ter aqui estes laranjas também e estes tons assim mais castanhos e avermelhados eu sinto mesmo que é a fórmula perfeita para fazer um olho bonito um olho assim mais quente e que no meu tom de olhos funciona muito bem por isso eu adoro esta Naked é sem dúvida a minha favorita exatamente por compilar os tons que eu mais aprecio e mais gosto numa só paleta e para além disso eu adoro o packaging o facto de ser assim um packaging mais modinho leve compacto os outros dois produtos de maquilhagem é curiosamente um pincel e um primer o primer que eu tenho aqui é da Kiko aliás o pincel também é da Kiko e é da mesma coleção que é a Cecilia Notes e este é um Brightening Primer e eu tenho um muito parecido da Becca que aliás eu já o terminei era um dos meus primers favoritos e eu acho que ele é um dupe perfeito para esse primer que é um primer roxinho maravilhoso da Becca e ele faz exatamente o mesmo acabamento fica super luminosa a pele muito bonita é perfeito porque agarra bem a base mas deixa sempre aquela luminosidade até mesmo quando a vossa base é mate o que acaba por dar um aspecto bem mais natural ao rosto sem deixar glitter ou brilho assim estancado na vossa pele e depois temos aqui então o pincel que eu também gosto imenso porque facilita muito a forma como eu aplico o bronzer pelo menos no meu tipo de rosto funciona muito bem porque ele bate mesmo aqui abaixo da maçã do rosto como eu gosto e acaba por facilitar imenso o processo porque ele esfuma muito rapidamente vocês aplicam assim o produto e conforme vão passando parece que o produto fica logo aplicado e de uma forma bem esfumada que normalmente é sempre a minha dificuldade portanto eu venho vou fazendo assim e ele fica automaticamente lindo maravilhoso e parece que tive aqui imenso tempo a fazer blending quando na verdade foi super rápido e super fácil para terminar o nosso vídeo vou mostrar-vos aqui mais dois produtinhos que eu sinceramente não sabia muito bem em que segmento incluir portanto vamos criar aqui um segmento de outros por assim dizer e vou mostrar-vos então um deles obviamente teria que ser a nossa Mi Band aliás eu acho que já converti muita gente aí desse lado eu recebo praticamente todos os dias mensagens de pessoas a dizer que compraram e adoraram e ela tem sido realmente a minha BFF no que toca aos treinos eu sou sincera eu fiz agora um bocadinho o desmame da Mi Band e estou novamente a utilizar mais os meus relógios dia-a-dia essencialmente utilizo para as coisas que eu mais gosto de monitorizar que é o meu sono e o meu treino e obviamente que foi uma super aquisição e não me arrependo de todo adoro a Mi Band e acho que faz muito sentido principalmente para quem quer monitorizar o sono para quem quer perceber como é que pode ser mais ativo é uma forma também de ajudar a que vocês tornem mais ativos por isso sem dúvida que por 40€ valeu muito a pena last but not least eu não podia fechar este vídeo sem vos mostrar as novas cápsulas da Starbucks juntamente com a Deutsche Gusto e com a Nespresso eu estive aliás no evento de lançamento juntamente com a Starbucks foi uma colaboração portanto eu estive lá para vos mostrar este lançamento mas este vídeo não tem nada a ver com esse trabalho que eu fiz com eles ok eu simplesmente estou completamente viciada no caramel macchiato e eu tinha que partilhar com vocês as cápsulas são maravilhosas aliás vocês podem ver que eu já não tenho quase nenhumas é mesmo incrível como parece mesmo a vida do Starbucks e parece mesmo que eu estou a ver um caramel macchiato acabadinho de fazer da Starbucks portanto eu sem dúvida fiquei muito feliz com este lançamento aliás de todas as cápsulas estas são as minhas favoritas for sure e quem ainda não experimentou vai ter que experimentar porque estas bebidas são maravilhosas compensa muito se vocês forem ver estas cápsulas nem chega perto se calhar de uma bebida do Starbucks e vocês podem fazer em casa de uma forma bem prática e fácil portanto eu amei este lançamento e sem dúvida que vou continuar a comprar vai ser um desastre mas é mesmo mesmo muito bom vale mesmo a pena vocês experimentarem estes são assim os meus últimos favoritos pessoal de momento espero muito que vocês tenham gostado de assistir este vídeo e é claro se tiverem sugestões para mim abusem aí nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em ver as vossas sugestões e obviamente ir ver ir ouvir ir experimentar os produtos que vocês têm para me recomendar e é claro espero por vocês então no próximo vídeo beijinhos tchau tchau tchau